Outra coisa que muitas pessoas me falam, mas eu vejo as pessoas falando para mim que ninguém contrata esse tipo de serviço. E eu poderia te dizer assim, eu posso te contar a minha história, por exemplo. Quando eu comecei, as pessoas falavam para mim, ninguém contrata esse tipo de serviço. Isso em 2011. E realmente poucas pessoas contratavam esse tipo de serviço, porque ninguém conhecia. Se hoje ainda é complicado, eu chego num lugar, eu preencho uma ficha de um hotel, eu coloco assim, profissão, personal organizer. Aí a pessoa olha e fala, personal o quê? Ah, que negócio de academia? Acha que é personal trainer e tal. E até é uma boa história para contar. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, sei lá, 13 anos atrás, 14 anos atrás, eu lembro que eu já frequentava academia. E aí muito se falava de personal trainer. E eu lembro que na época era tipo um mito, assim, nossa, personal trainer é um negócio muito caro. É um negócio que só as famosas podem ter. É um negócio que ninguém contrata. E você via aí um monte de personal trainer com a agenda lotada. Aí hoje, você chega nas academias, você vê um monte de personal trainer com as agendas lotadas e é uma coisa até mais acessível. Acho que eu conheço muito mais gente que tem personal trainer hoje do que conhecia há 10 anos atrás. E hoje em dia você fala para alguém, sei lá, você fala para minha mãe, você fala para a avó, né? O que é personal trainer? Ela até sabe. Ela fala, ah, eu sei. Até porque a avó hoje em dia frequenta a academia, né? Então você fala com a avó, aí ela, não, lá na academia tem personal trainer e tal. Então ela já sabe o que é. Mas eles no início, eu tenho muita certeza que eles passaram pela mesma coisa, né? Que eles diziam o que eles faziam e que todo mundo ficava perdido, não sabia o que eles faziam. Com o tempo, né, foi trabalhando cada vez mais em cima disso, né? Todo mundo falando sobre isso, tendo personal trainer e tudo mais. Eles estando em cada academia, em cada cantinho, né? E aí as pessoas conhecem. Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas conhecem muito, muito, muito mais do que na época que eu comecei. Quando eu comecei, realmente não foi fácil, né? Quando eu falava, a primeira coisa que todo mundo falava, gente, alguém paga para isso? Alguém paga para você na casa dos outros arrumar? Eu falei, paga, mãe, paga muito bem, tá? Nunca fiquei sem serviço, graças a Deus.